E aí, assim, o gol do Flamengo era um gol para, tipo, estamos aqui e tal, não sei o quê. E aí, de novo, aconteceu isso com o São Paulo várias vezes nessa Copa do Brasil. Ele ia lá, tomava o gol, ou então, sei lá, perdia o primeiro jogo e o time não se abala, bicho. O time não se abala. E aí, assim, ele manteve a postura, ainda estava sendo pressionado, conseguiu ali uma jogada, porque, por mais que estava sendo pressionado, tentava ir no ataque, não desistiu de jogar. O São Paulo, no primeiro tempo ali, não desistiu de jogar em momento nenhum. Tentava com dificuldade, conseguia em alguns momentos. Brigava muito, né? Brigava muito. Nossa, e o Braulio... Tem também que falar isso que você falou do Braulio, mas o Braulio picotava o jogo também pra caralho, por isso que atrapalhou muito. O Braulio é horrível, tá? O PDC é lamentável. Isso atrapalha muito uma final, pô. Não, pra mim, é só real escalar o Braulio pra finalíssima. A galera tá falando que eu vou chorar. O São Paulo também se emocionou pra caralho, não? Não, não, não. Eu tô falando um gol chorado do Bruno Henrique, pô. Ah, então é do Bruno Henrique. São Paulinho, vocês estão muito emocionados. Eu tô falando que o Flamengo... Ó, usa o ouvido, ó. O Flamengo fez um gol chorado. Foi, bate. O Rafael defende, bate na trava. O Bruno Henrique faz o gol. O do São Paulo foi um golaço, porra. Foi um baita do golaço, pô, o do São Paulo. O Osório, aquele treinador colombiano de São Paulo, já dizia, cara. Os cinco minutos depois de um gol são os mais perigosos do jogo. Exatamente, total. E foi isso, o Flamengo perdeu um pouquinho da concentração, tomou aquele gol do Nestor, que devia ter alguém marcando, não tinha marcando. O Roça saiu meio torto na bola e tal. Bate no Roça, o Nestor. Pô, mas ali, eu acho que é muito mais mérito do que... Não, claro, com certeza. Não, mas a galera pegou muito no pé do Roça. Mas sabe o que é, cara? Sabe o que é foda? Na saída dele? Não, a galera falou que foi falha o gol. A galera tá batendo pra caralho nisso. Mas sabe o que eu acho? Eu não achei, não. Eu acho uma coisa que é impressionante. O futebol, a bola pune muito, né? E assim, ele... Eu também acho que não foi uma falha tão grotesca assim. Mas ele falhou um pouco. Não, ele saiu mal, ok. Mas, porra, a felicidade do Nestor é uma bocura, porra. Tipo assim, tinha uma janela assim pra você tomar esse gol nessa falha. Por causa dessa falha, aumentou um pouquinho pra você entrar nesse gol. Mas, porra, pra mim, é mais falha da galera de cobertura da área do que do goleiro que deu o choque. Do goleiro eu achei nada, juro. Porque, assim, vem da cobrança de falta. O que ele tem que fazer é tirar a bola ali, porra. Ele não tirou pro meio da área, tirou pro lado. Tirou pro lado diagonal, o cara acertou um chute. Pô, mas é... Ah, que o cara é canhoto. Porque se fosse um destra, ele ia arrumar a perninha. Cara, não, o chute é absurdo. Ele movimenta todo o corpo, ele pega de cima pra baixo e a bola passa no meio da área com cinquenta pessoas. Não bate ninguém, porra. E bate psicológico do cara de cobertura. Eu vou chutar e... Qual é a confiança, mano? É impressionante. Ele podia ter matado, cruzado a bola. É de curtia, né, o Nestor? É de curtia. É criticado pra caralho e tal. Faz um puta golaço desse é... Sai chorando, pô. É foda. Chorando, quando acaba o jogo que ele tá no banco, ele desaba, assim, de... E, realmente, ele dá até uma declaração falando como o futebol brasileiro é pesado psicologicamente, como ele vai se manter tendo o acompanhamento psicológico pra aguentar o futebol brasileiro como é. E que bom que ele não sucumbiu, né? É um sintoma isso aí. Esse moleque tem que tratar e tal, porque, porra, o Brasil é foda. Ó, o Leon Lox, mandou assim, falou, meu, o Tricas não jogou bem. Foi desesperador o primeiro tempo. Graças a Deus, achamos o gol do empate e ganhamos com um ótimo jogo que fizemos no Maracanã. Perfeito, Leon. Esse cara tá foda. Volta, Matheus Cunha. Calma aí, pô.